MÚSICA Tem um posto de gasolina Só que não tem nada a ver com os valores que estavam pagando no Chile Mas o posto é só do lado da Argentina Só que nós estávamos há poucos dias na Argentina E aqui a gasolina é caríssima Pagamos R$16,99 na gasolina lá em Buenos Aires Aqui a gasolina está R$21,00 R$21,00 na Argentina E isso faz uma semana Tem um tipo de gasolina E diesel só Não tem gás Não tem outros combustíveis Aí tem uma plaquinha aqui indicando que o próximo posto no sentido da Argentina Fica a 115km No sentido do Chile De 160km Então o que é importante Você vai fazer esse percurso Encha o tanque O máximo possível Você vai pagar muito caro A sinalização horizontal Ela é branca Mesmo aqui em uma região que neva E não tem acostamento O acostamento ele é de terra Mas o asfalto é bom E a gente vai seguir E a gente vai seguir Aqui Um caminho Mesmo nós estando a 4.200m de altura É muito mais plano É impressionante Nós continuamos aqui pela RN52 Nós saímos a uns 60km do passo Aqui parece uma estrada argentina mesmo Muito plamba Louvetas longas A gente vai descendo muito devagarinho Esse percurso todo a gente não pegou nenhuma descida Perto de 200km Nessa estrada ainda A gente vai descendo muito A gente vai descendo muito Que não precisa A gente vai descendo muito Os disparos Eles vão descendo muito Eles vão descendo muito Isso é percurso Ele vai descendo muito Manage em uma região 100 km depois do passo de rama, aí a gente tem um trecho um pouco mais, não sei como é uma descida um pouco mais densa e um pouco mais sinuoso aqui na Argentina, mas nada de mais, nada comparado com o trecho que a gente pegou no Chile, pegamos até agora. Mais 120 km que nós saímos do, nós passamos pelo passo de rama e agora tem uma serra de verdade aqui na Argentina, subida forte, curvas fechadas, subida forte, subiu terceira aqui, senão não vai, mas a serra é só para tirar o marasmo, já voltamos para a Argentina. Nós temos uma serrinha aqui, rinha de 52 ainda. Miss Homestop Lucas Jaul 2 2 3 5 0 4 0 0 Música Música E agora foi o primeiro sinal de civilização que a gente encontrou aqui Esse estado ela passa por reserva internacional, Chile e Argentina Fora o passo e o posto que fica ao lado do passo, que rama, não tem mais nada Então não tem uma casa, mercado, posto, nada São mínimos os sinais de civilização O celular não funciona, você roda muito tempo, uma altitude muito alta Pela Argentina nós descemos só mil metros Então nós continuamos acima de 3 mil metros Acho que além da água e combustível que a gente falou Toda parte dos suprimentos que você precisa e que você já carregue Água, comida, o que quer que seja Porque são horas a fio que você fica Na estrada não tem nada pra você parar Precisa ir no banheiro, é o do passo e ponto final Você vai dentro do passo e do posto de gasolina Praticamente em 4 horas É só a parada do passo que é Porque a gente fez o processo de imigração Nesse sentido a estrada pode ser muito exigente E ainda a gente tem chão aqui Não acabou não Nossa, isso aqui A salina Caramba, meu Passa dentro da salina Aqui é uma estrada que passa por cima de uma salina Dentro dessa, cara Agora há pouco eu falei Que aqui não tem nada Com as facilidades pra quem mora por aqui Por exemplo, atravessar um rebanho desse tamanho pela estrada Eu duvido que mais alguém vai parar fora ele Não passa ninguém por aqui O cachorro vem em cima da gente O cachorro é pra lá Ele protege o rebanho É, tá certo Por isso que eu falo Ver corra a América do Sul vale a pena Isso aí é impagável As serras aqui na Argentina Elas que nós pegamos Elas são São simples, são curtas Tem muito desafio não A estrada 100% asfalto Asfalto bom Altitude, né? Aquela sensação De dor de cabeça Náusea São horas Horas Essa sensação Outra coisa pra variar nesse percurso Não é todo mundo que existe, né? Pode passar mal Pode ficar até doente E não tem jeito Começou, tem que terminar Continua sem celular Mas Não tem seu preço É um negócio super exclusivo Nunca vi Nada parecido Fuerte 20 Pegou uma serra aqui na Rota 52 Essa é bacana É uma serra divertida Acho que é o primeiro percurso Assim da Argentina Que a gente faz Divertido Assim Precisa de potência aqui também A subida ela é Engraçado que a gente continua subindo Mas O asfalto é muito bom E aquele padrão Sem acostamento A sinalização é boa Mas dá pra andar bem E é interessante aqui As curvas De moto O pessoal se divertia bastante também Aqui Apesar da altitude Afinal das contas Esse trecho aqui Ficou muito engraçado Porque A gente vem falando Desde lá do Atacama Altitude Aí vai de 4.200 metros Vai pra 3.200 Aí você começa a subir E você volta Pra 4.200 metros Tive uma Uma referência ali E aí agora A gente desce Tudo de novo É bem engraçado Caramba Olha o penhasco Caracolho Isso daqui De uma quebrada Caracolho 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 Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. 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 Nós deixamos então a rota RL66 e agora a gente pega aqui a RL34, a RL66, como a gente viu ali no final, ela passa a uma estrada mais simples, pista simples, indica, sem mercilização, mais ou menos. E agora aqui a gente pega a RL34, que é simples também, pista simples, mercilização mais ou menos, o piso também está bem regular e não tem acostamento. É curioso, porque eu estava até pensando aqui, conversando, essa história de acostamento parece que é coisa do Brasil. Poucas estradas que nós circulamos tinham acostamento. A gente tem um recuo, como esse aqui, de pedra, mas acostamento, asfalto, você pode eventualmente circular, parar, fazer algum tipo de socorro. Pouquíssimos lugares nós vimos pelos três países que nós já circulamos. e a gente vai ver que isso é coisa brasileira, não sei. Agora que a gente vai aqui, a gente vai até claro, que a gente está perto. a gente vai até o fim, né? E aí, LL34. 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 É muito intenso, a gente já passou por uns quatro e sei lá, cem quilômetros, cento e poucos quilômetros. Param, perguntam de onde vem, pra onde vai. A equipe vinha do Chile é vai, então vai embora. O Brasil já foi assim no passado e hoje em dia é muito difícil parar na estrada. Tinha informação, né, os motoristas. Gostar? Obrigada. Graças. Atenção. O esquema da polícia daqui que a gente percebeu, stop and go, você para e olha, ah, se não tem nada suspeito, adelante. Melhor que pagar pedágio. Então, nós passamos em três comandos de polícia e dois quilômetros, a máxima. A gente deve estar protegido, né, dentro de polícia. É muito engraçado circular por aqui, porque é que, enfim, a gente está muito longe de Buenos Aires, coisa de uns mil e setecentos quilômetros. E aí tem coisas, parece que aqui é uma região mais menos urbana, não sei, não conheço, é o que aparenta. E tem uns hábitos aqui muito curiosos. Por exemplo, o pessoal anda de módulo de capacete, aí tem um cara aqui na esquerda que vai entrar na frente. Aí tem essa estrada, que ela é uma estrada que parece meio vicinal, aí cruza com a linha do trem. E, enfim, é muito engraçado. E aqui ela é bem urbana, né, tem todo esse movimento. É bem engraçado circular por aqui, principalmente porque não tem nada a ver com Buenos Aires. Mas país grande é assim, né, as coisas elas são diferentes. Em cada região tem o seu jeito. Aqui dentro tem uma drugstore, só que não é uma farmácia. Vende bebidas, guloseimas, fiambres, eu não sei o que é. Fiambres é... Frios. É. Frios, bebidas, mas chama drugstore. E agora a gente pega o sentido salto, né? A RN9, provavelmente. A RN9. A mesma que nós já tínhamos pegos, só que é num outro trecho. E o GPS na Argentina a gente viu que funciona bem. Agora aqui a RN9 volta assim o que é, estrada boa, pistola do Uber, estalizado. E com um padrão de acostamento que eles têm aqui na Argentina. E o GPS na Argentina. E o GPS na Argentina. E aí